Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui agora na primeira noite na casa nova, mano. Primeira vez que a gente vai passar a noite aqui. Amor, o que você tá carregando mala? Meu bem, pra acabar logo com essa mudança, porque aquilo aí são as últimas coisas da mudança. Eu não queria nem mostrar pra vocês não, mano, mas olha isso aqui. Olha a casa como que tá, cheio dessas coisas assim, ó, que são bagunças, né? Bagunças de coisas que estão chegando do outro apartamento e a gente tem que ir sair organizando aqui. Mas por enquanto, tem isso, ó, um vaso com isso aqui, que eu não sei o que que é. Uma caixa cheia de coisa aleatória, um vaso com rodo. Detalhe, que hoje de manhã não tinha nada, só que a gente descarregou o carro e aí ficou várias coisas e eu tenho que ir. Eu acho que isso é desculpa nossa, tá? É desculpa nossa, tá? Já deveríamos ter guardado tudo. É bem cansativo a mudança, viu? É, cansativo, mas tem que acontecer, né? Inclusive, mano, aqui de noite a gente percebeu que em alguns lugares a gente vai ter que colocar lâmpadas mais fortes, tá ligado? Porque tudo bem, essas aqui estão desligadas, mas aqui é um lugar grande, então precisa de lâmpadas fortes pra iluminar todos os lugares que precisam, tá ligado? Por exemplo, olha aqui a nossa área gourmet. Cês tão sentindo que ela fica um pouco mais... Assim, ela tá linda, maravilhosa, isso aqui não tem defeito nenhum, mas eu vou melhorar um pouco a iluminação dessa sala, tá ligado? Aqui, por exemplo, eu tô vendo que não tem uma lâmpada, mano. Inclusive, ó, liguei ela aqui, ó, quem conhece sabe. Liguei ela aqui só pra testar, pra ver se tá funcionando direitinho e tá. Não estragou na viagem, isso é muito bom, mano. Agora, uma coisa que, assim, de noite é meio bizarro, tá ligado? Lá fora fica muito escuro, muito escuro, não dá pra ver nada. E ali, no fundo, tem uma floresta. Olha isso, dá só pra vocês verem o reflexo meu, né? Eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Olha isso, mano, olha a escuridão que é lá fora. Não dá pra ver nada. Assim, acho que vocês vão ver um pouco melhor, mas mesmo assim não dá pra ver muita coisa, mano. Lá no fundo ainda tem, ó, grama, tem um monte de coisa, mas não dá pra ver, tá ligado? Gente, olha esse bicho, mano, que apareceu aqui. Não sei que bicho é esse, mas ele pula, mano. Olha, se liga, eu vou chegando perto, ó, ele vai dar um pulo, ó. Isso é grilo, né, não? Não é grilo, não, é um bicho bizarro. Olha isso, mano, do nada ele dá um salto. É, ele parou de pular agora. E tava dando uns saltos aqui, mano. E é um salto, tipo assim, que ele parece que bate as costas no chão e dá um salto, tá ligado? Mano, que bicho estranho, velho. Sério mesmo, isso aqui de noite não é normal não, tá? Por ter uma floresta perto, aparece às vezes alguns insetos que eu nunca vi na minha vida. Gente, inclusive saí aqui pra mostrar pra vocês. Olha que linda árvore de Natal que tem ali no meio da praça, mano. Uma árvore de Natal gigante, tá ligado? Depois eu quero ir lá pra mostrar pra vocês. O quê? Olha que linda que linda aqui. O quê? Olha lá. Mas o quê? Eu não tô vendo nada, tem árvore de Natal. Não, amor, não. Amor, amor, abre aí, não tô brincando. Amor, não quero gritar, os vizinhos estão me ouvindo. Amor, abre essa porta, velho. Ah, velho, a Natal está me prendendo do lado de fora. Amor, abre essa porta. Mano do céu, ela tá me prendendo. Ah, tem uma janela aqui. Olha lá, ela lá. Brincando comigo, ó. Ela tá fechando a janela. Não, não fecha a cortina. Não, fechou a cortina. Ela fechou a cortina. Olha lá, ela me vigiando ali. Abre essa porta. Amor, abre essa porta. Mano, eu tô no meio da rua. No meio da rua. Na verdade, no meio da rua, não. Eu tô na minha garagem, mas... Será que tá aberto aqui no canto, mano? Será que essa porta tá aberta? Pior que não. Não tá aberta, ela nem abre. Abriu. Ai, meu bem, que susto. Por que você fez isso? Eu com medo de ficar trancada aí. Lógico que eu fiquei. Cara, deixa eu entrar. Mano, ela me prendeu do nada lá fora, velho. Não se faz, não, tá? Nunca fiz isso com você? Já fez sim, meu bem. Inclusive, tenho uma tarefa. Leva essa aqui. Toma. Lá pra cozinha. Eu tô gravando vídeo. Tô querendo me dar serviço pra fazer. E eu ainda faço, não sei por quê. Gente, eu vim aqui pro estúdio. Porque eu tive a ideia de trolar a Natália, mano. Ela tava me trolando, ficando brincando comigo. Colocando pra fora de casa. Então, agora eu vou dar um susto nela. Porque como é a primeira noite que a gente tá passando aqui. Mano, a gente fica prestando atenção em tudo, né? Então, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ela tá aqui na cozinha. Tenho com cuidado. Amor. Ei, meu bem? Meu bem. Amor. Eu vou fazer um barulho. Eu vou jogar um pouco a coisa lá no fundo. Amor. Eu vou jogar isso aqui, ó. Teste, mano. Eu vou entrar no banheiro. Teste, ela vai ver. Teste. Amor. Eu consigo ver a pele espelha. Teste, mano. Eu tô aqui do lado da escada. Tô do lado da cozinha, quer dizer. Ó, me achou. Eu te vi. Me viu, não. Você assustou. Você deu um grito na escada ali que eu não entendi. Foi nada. Eu passei e não vi ninguém. Essa casa aqui é muito grande. Você poderia ter escondido em qualquer lugar. Escondi, na verdade. Eu escondi em vários lugares. Ó, foi trollada, tá? Isso aí é porque você me prendeu lá do lado de fora e me trancou a porta comigo lá fora. Pode esperar. Pode esperar. Pode esperar o quê? Não vou falar nada. A hora que você menos esperar, eu vou fazer te assustar muito mais do que eu. Ah, vai fazer assustar. Eu já assusto todo dia. Quando eu te vejo de manhã, falo mesmo. Rapaziada, eu tava aqui na mesa agora. O quê? Deixa eu te perguntar. O que você acha da gente usar a noite do hambúrguer? Uh. Eu gosto de hambúrguer. Pera. Isso aqui é... Deixa eu ver o negócio. Esse hambúrguer é de Wagyu? Isso, acho que é. Eu vi lá e aí eu comprei. O Wagyu é uma das carnes mais caras do mundo, sabia? Sério? É. Depois, gente, pesquisa aí, o Wagyu é um boi. Se não me engano, ele é japonês e é uma das carnes mais caras do mundo. Eu quero. Eu topo fazer hambúrguer com essa carne aí, tá? Topo. Vamos fazer uma noite hoje. Uma noite do pijama. Só nós dois. O primeiro, o primeiro jantar da casa nova. É verdade. É. Na verdade, confesso que eu comi uma comida japonesa ali. Hã? É, mas tudo bem. Eu vou comer junto com o seu hambúrguer. Ó. Tá, né? Noite do pijama, só nós dois. Topa? Fechou. Gente, estamos comendo nosso hambúrguer. A Natália já acabou. Estou comendo. Você já comeu, amor? Já acabou o seu hambúrguer? Não, não tô comendo ainda. Ai, ela comeu muito rápido. Enquanto isso, ó, tudo escuro lá fora. Amor, de verdade. Quem te garante que não tem uma onça na floresta olhando pra gente agora? Sabe que ninguém, né? Porque é, inclusive, nessa região que já encontraram onça. Já encontraram onça na escola, em vários outros lugares. Você tá falando sério? Tô. E você não tinha falado isso comigo antes? Ué, eu esqueci. Inclusive, vou pegar a notícia. Você tá falando sério? Onça no mato? É. Então tem que tomar cuidado, inclusive, com os cachorros, tá? Porque os cachorros ficam indo lá pra fora, brincando, indo na grama lá. Só que pode ter uma onça. Inclusive, teve um dia que eu tava ali fora, mano, e encontrei uma aranha. E eu não sei nem que aranha que é. Inclusive, se alguém souber, comenta aí. Porque era uma aranha que não era aquelas aranhas de casa, que comem insetos normais. Parecia uma aranha daquelas, tá ligado? Aquelas aranhas... Aranha. Natália tá me mostrando o vídeo, mano, de uma onça parda que foi encontrada num banheiro aqui na minha cidade. Olha isso. Realmente, já aconteceu. Onça parda. E a gente mora na frente de uma floresta. Ou seja, a chance de ter uma onça parda aqui agora é altíssima, tá ligado? Altíssima. Mas tudo bem. Eu fiquei sabendo também que a onça parda, a onça, ela não ataca assim à toa, tá ligado? Ela tá na casa dela, né, mano? Não tem o que fazer. A gente é que meio que tá invadindo aqui. E você sabia que ela tem medo de cachorro, né? Ela tem medo de cachorro? Tem, porque eles platem muito e tudo mais. Ela não gosta. Aí ela corre. Ah, faz sentido. Gente, tamo indo dormir. Natália tá com água. Porque a gente tá querendo comprar um frigobarco pra cima, mas enquanto no povo tem que trazer água e tomar ela quente mesmo durante a noite. Ou então alguém vai ter que ir lá na cozinha buscar água gelada. Você vai buscar? Não, que vai ser você. Porque, olha só, deixa eu só trazer pra mim. Não, eu vou querer água também, tá? Mano, que bagunça que é essa? Olha isso. Que bagunça que é essa, amor? É, tá bem bagunçado, né? Bagunça de mudança. Tava mexendo ali e guardando as coisas no armário. Olha isso. Até na área onde vai ficar televisão tem caixas. Meu Deus, eu quero entrar no meu quarto e amanhã a gente preocupa em guardar essas coisas, entendeu? Chegamos aqui no quarto. A Natália tá olhando o que aí, amor? Tá olhando a árvore. E é bem bonita. É, realmente a árvore de Natália é linda. E dá pra ver eu aqui no reflexo também. Vamos dormir então, meu amor? Gente, olha o tamanho dessa coxa. O negócio é grosso, é tão gostoso. É, só que não é tão quente. Não é tão quente, é verdade. Ele é o ideal. É ideal. Eu tô doido pra acender o LED ali também, vai ficar bem mais bonito. Também, tô doida pra botar ali, porque a cama nem tá escurada na parede. É. Agora chegou a hora do meu banho, mano. Meu banho da noite, nessa banheira maravilhosa, tomar um banho de banheira. Ai, véi, sério. Eu nunca tive banheira, né? Então agora que eu tenho, eu tô usando todos os dias. Aí vai chegar a conta de luz e de água, eu vou assustar e vou começar a usar uma vez por semana. Aí eu vou assustar de novo com a conta de água e vou começar a usar uma vez por mês. É assim que vai funcionar. Mas eu tô na primeira etapa de usar tantos dias. Então vou aproveitar muito ela. Meu bem, eu sinto te informar, mas eu vou tomar banho primeiro, tá? Na banheira? É. Não, não. Então a gente vai ter que tirar para o ímpar. Tá. Par. Ímpar. Não, eu quero par. Não, eu quero par. Não, então vamos tirar para o ímpar pra decidir quem vai ficar com par. Não, só porque o par tem mais chance de ganhar, né? Tem mais chance de ganhar, eu acho. Eu tenho a teoria de que o par tem mais chance de ganhar que o ímpar. Mas então a gente vai tirar para o ímpar pra decidir quem é o par. Eu sou par. Não, eu quero o seu par. Não, meu bem, vamos. Eu sou par, vai. Tá, eu sou ímpar, vai. 3, 2, 1 e vai. É, deu. Ah, você tinha que colocar 3. Você tinha que colocar 3. Eu coloquei 2. Ah, bom, todo mundo viu. Ah, mano. Ela colocou 3 primeiro, depois ela abaixou o dedo. Ah, tudo bem, deixa eu tomar banho, depois eu tomo o dedo, né? Ah, tudo bem, deixa eu tomar banho, depois eu tomo o dedo.